Olá, boa tarde pessoal, hoje estou aqui dentro na sala de trânsito para apanhar o voo de Belém 14 e 15 e 15 e na entrada ou saída número 9, estamos aqui para o tal lugar que é da 9, saída número 9, agora estou aqui dentro do aeroporto E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Certo Blanda. Agora eu vou lá. Esse dia de Berlim, do Número 19, Gertrônia, Número 19, lá em cima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto